Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 73. Sempre que você for reler essa copy, fazer uma revisão, avalie o impacto emocional que cada parágrafo trouxe. Então, pontue de 4 a 1. 4 como sendo o ápice da emoção, uma conexão verdadeira, e 1 quando você quer parar de ler. Então, você vai ler a sua copy, ou então você pede para alguém ler a sua copy, fica até melhor, né? Alguém ler a sua copy e a pessoa vai falar assim, olha, putz, aqui ficou chato, eu quero parar de ler. 1. Aqui está mais ou menos 2. Nossa, essa parte da sua história que conectou comigo, eu quase chorei. 4. Então, assim você vai conseguir saber os momentos da sua copy em que você consegue estabelecer uma conexão mais verdadeira com a pessoa e aqueles momentos em que você acaba se desconectando delas. Assim você consegue reescrever, modificar e melhorar, para que você não perca o seu leitor, o seu ouvinte no meio da copy. Porque aí você vai perder a venda. Então, você tentar sustentar essa conexão emocional do início ao fim, com picos, alguns momentos sem pico, mas ainda assim manter um 3, um 4 ali, algum momento um 2, mas não ter muitos 2 seguidos ou 1, porque aí você acaba deixando a sua copy muito fria. E a gente sabe, venda é emocional. Se você não se conectar emocionalmente com a pessoa, você não vai conseguir vender, tá bom? Essa é a dica de hoje, então, bora para a próxima. Um forte abraço e até já! Música Legenda por Sônia Ruberti